A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sua chegada mudou de uma vez a minha estrada Agora é diferente a caminhada E agora me deu outra direção Sua chegada mudou de uma vez a minha estrada Agora é diferente a caminhada Pois agora me estendeu as suas mãos Você chegou E de longe enxerguei a sua luz Não sabia quem era você, Jesus A minha alma tão aflita, tu conduz Sua chegada mudou de uma vez a minha estrada Mudou de uma vez a minha estrada Agora é diferente a caminhada E agora me deu outra direção Sua chegada mudou de uma vez a minha estrada Sua chegada mudou de uma vez a minha estrada